O programa da Rafaão está aí, eu e o filho do nosso FGG Morreu no primeiro E aqui não me engano, eu vim, agora a gente está aqui no centro primeiro, eu estou aqui no centro, eu tenho uma coisa aqui no centro e lá hoje, quase quase um povo, eu vim lá na cidade de São Paulo no campo, no canal, eu vim lá no centro e lá no centro, eu vim lá no centro eu vim lá no centro, eu vim lá no centro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL